Música Boa tarde, primeiro que eu quero dar um parabéns pra vocês Porque ontem fiquei acompanhando o Anach na festa que esteve lá em Poxupim E olha, eu vou falar pra vocês Quem esteve lá na festa e esteve fazendo junto com o Carlos Pitch Que deixou a galera toda animada Pitch, boa tarde, estejam bem-vindos aqui no César Enquanto Mais Boa tarde, boa tarde, bem-vindos a todos com vocês Sempre muito bem, me convido aqui na Rádio Costa, muito carinho E eu venho pra casa e tenho que passar aqui pra fazer um repitinho, né Pra ter um papo com os amigos E quando eu venho aqui, por isso a gente vai fazer um papo, né E dessa vez muito especial, um bom ser de novo de sair E eu sou muito feliz de estar fazendo o Anach na festa E eu agradeço as suas palavras de ontem Mas eu dava só de passagem lá no Futebol, né E aí o pessoal, os amigos estavam lá, na Jami Diego, nos deu uma cancha E eu falo que ficou muito grande, né A gente assumiu o povo, né Então quando você caralho o povo está... Eu fiquei muito emocionado, eu não esperava a vida, né E essa eu ia me cantando umas duas, eu ia lá, com o bicho pra televisão Acabei cantando umas 10, 15, né E o pessoal me deixava parar, né Pra quem me teve lá, o bicho parava de cantar, o pessoal começava a pis, pis, pis Olha, eu fiquei arrepiado, meu irmão Eu também, eu só não sabia que ninguém me machinava aquilo Aí eu decidi um palmo do nosso, assim, todo mundo me agarçando Fiquei muito emocionado, muito contente com ele Fiquei com muitas pessoas de coluna de bebida lá alto também, né E a gente fica muito feliz, né Mas é, é o que acontece na vida, que você me espera, né E a gente como vividense também, no tempo da sua carreira Da sua dedicação a esse sucesso que está conseguindo o bebê inteiro aí E a gente fica muito feliz A cada salva de palmas, a cada elogio A gente torce como se fosse a gente, que é o vividense E o resultado da aceitação do seu trabalho, né Com certeza que as pessoas que estão gostando, né E participam, né Participam da sua vida, do seu trabalho, do seu show como homem, né Muita gente é milagrosinha ainda, acabou me aguentando E eu saí de nome feliz, contente com o que aconteceu É, com o público pedindo o bicho Pra mim continuar cantando, que é uma coisa muito fantástica pra mim Então eu estou muito contente E o que falta de TV aqui, Fiquei? Pois é, Carlos Pich, 880, o nome de TV ao vivo em São Paulo Também que estamos notando agora, com 14 faixas, né Incluso algumas renovações com o mundo que está falando aí Tem rola que está tocando bastante Uma aceitação muito bacana A 880 a gente vai começar a trabalhar agora a partir de janeiro Mas o pessoal já vem, por fim de ver Inclusive o pessoal já vem um videoclip dessa música a 880 Já está disponível na internet, né No Youtube, você só procura no Youtube, Carlos Pich 880 vai ter um videoclip Legal Muito bem acertado Então o livro está muito bacana A gente vai fazer uma regravação aqui em São Paulo Tem moda, tem carinha, tem antiga, tem coisa nova A gente vai fazer um vídeo 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 E, bicho, essa Butterfly é uma regravação, né Butterfly é uma música que a gente fez sucesso no início dos meus momentos Com o adulto Armando, o Alain Hoje é uma música distinta, né Hoje eles trabalham só com produtores e traduções Mas eu fiz um sucesso, eles também fizeram parte da nova lévola da música Tentamente moderna, né E o Mano na Mão, vocês vão sucesso com essa música Inclusive na mídia, vai fazer uma música Pede uma boa, tal E a Bota que faz, ela me tocou muito bem Que é uma composição do meu amigo Paulo de Métio Que o Paulinho de Métio, de lá no Rio de Janeiro Eu tive a felicidade de regravar ela Ela ganhou uma versão um pouco mais dançante, né A Bota também A Bota também traz o Afora, que é uma moda de viola Tem romântica, né Tem minas, fãs da Minas Gerais, que é dançante Também, tem o Mano na Móra Mas o Telefone muito, que faz, 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 faz É, e essa foi outra música O Paulinho de Métio chegou a ir E chegou a ir para você também É verdade, música muito bonita E em grandes sucessos que você comprou, né É, tem ali também a Six Fox de Noz 2 Que eu já cheguei a lançar na época, na Guadulva A espiritualização, uma versão português e inglês Agora ela é uma versão só em português, né Há muitos bebidas também, que está tendo uma apresentação muito bacana A Pagalune, que já é muito bem conhecida também Quem diz que o senhor não chora Então está muito bacana, né Porque eu já tenho a sua apresentação É verdade Parabéns, eu acho que parabéns pelo que você viu Obrigado, eu acho que está muito feliz Então, e o que você só quiser adquirir esse CV? Esse CV aí, ele só está vendo diálogos no nosso site Que é o www.cargospit.com Você é o nosso site, tem lá a carta do CV Você manda um e-mail pra gente Ele vai dar a conta no telefone, solicita E a gente vai entrar e botar com você E vai receber em carta do CV Autor da Fá, autora, autora, autora Ó, que bacana, quem quiser o kit tem presença Tem planinha personalizada, tem tudo também Isso, olha, parabéns Vizinho, sou ruim, então Pois é, agora a gente Inclusive eu fiz o especialista O senhor se deu o grão, né A gente estávamos aqui com o Guilherme A gente fez uma participação No aniversário de coronavírus Eu tenho esse papel agora Deu uma anelação especial na TV Sul-Meste Que vai doar dia 2 2 de janeiro E esse ano aí a gente Agora é em recesso, né Vamos entrar Agora as atividades, né Trabalho de show já a partir de janeiro, já Já temos agenda aí Saída de janeiro em Clemã Onde ele está em Palmas Onde ele está em Chancherê Cascabel Não está fechando muita coisa aí Ó, olha que elogio aí o vídeo pra você A Elivane Linares ligou aqui para o nosso programa Ela falou que viu o CD e achou excelente Foi um vídeo E adorabilizando o seu trabalho Obrigado, obrigado Super beijo pra ela Toda a família Feliz Natal, feliz novo Fico contente Com a natureza do papo dela que ouviu Eu acho que ela Ela está adquirindo o TV para a gente Um show aqui, né Ah, ah Para a família ficar ficando no vídeo E o CD saiu quinta-feira Ah, quinta-feira ele ficou pronto É, ficou pronto quinta-feira Eu cheguei aqui na região À sexta-feira Tá quentinho É, tá quentinho É, entrando Tá louco Então fico contente Obrigado pelo carinho Pela resposta que gostou do CD Que legal Que bom Sim, sim E o pessoal que adquiriu o CD Vai poder contar com muito sucesso Ficou muita alegria Com uma águia Boa, beleza É um CD com 14 faixas, né Tem a aventura, sinceramente É ao vivo Tem a participação da galera Do nosso fã pool de São Paulo Então o pessoal vai gostar Além das novas regramações também Música dançante Música romântica Tem pra todos os outros E tem música pra matar a saudade Com a intertareja do município ali também Com certeza E qual nós vamos tocar pro combo aqui? Pro Fit Vamos tocar aí a desenrola E vamos tocar o telefone mudo, entendeu? Vamos, vamos lá Já que é dobradinho Vamos tocar as duas então Desenrola E telefone mudo Isso Com o caso do Fit, né É isso aí É isso aí? Você manda Fit, vamos deixar mais um recado pro... Ah, hoje tem um visual do Willi Renan É, o Willi Renan E ele jogou a rádio hoje em dia Isso É, não sei se tem um show junto com ele Na última... No último sábado, né O Willi Renan É, não é só o Valine de amigos São os parceiros O Willi Renan São os parceiros Que estão fazendo uma música Que é uma música do São Lima E o Willi, que é a Kinder Elas Tá no TV Lom do Willi Renan Uma música do São Lima também São o Willi Renan São os Malacabados Gente boa, paz A gente tá junto, mas tá Eu só tento desejar eles Muito sucesso esse ano Agradeço a eles Pelos seres humanos que são, né Eu compartilhei com eles inclusive Na... Depois do show aqui de Panela Um ano extra passou Um abraço ao pessoal do Trafassou Que nos recebeu também para a festa de contrateminação, participar da brincadeira. O William é lá, nós somos de casa, somos de família, além de grandes profissionais nos seres humanos que ajudam muita gente aí também. Com certeza. E, Vici, que recado já para o Vinde que acompanha o seu trabalho, que torce por você? Olha, eu agradeço, assim, realmente, é para mim a Deus pela divina inspiração, pela minha família que está sempre me acompanhando, mesmo que de longe, que eu fico lá esperando também, né? Os meus pais estão aqui de Câmara do Vida, tenho parentes aqui também, muitos e muitos amigos, né? E, em hora de extrair, a rádio público, as pessoas, os ouvintes, os amigos que participam direto ou indiretamente do meu trabalho. Obrigado, pessoal da Rádio Mó, que está sempre me lembrando essa oportunidade. Além de ter um programa todo que estávamos aqui ao Vindade da Rente, nós agradecemos lá da gente que o ouve, sempre que eu vim pra cá, eu fico surpreendo as pessoas querendo que um grande abraço, o que une sempre, a pessoa sabe em detalhes o que eu falei, os artistas que já foram, eu fico muito comente com isso, e eu quero agradecer imensamente, né? E o programa Rádio Pão vai pra várias idades, né? Sim. Agora, a outra parte, a gente mudou, o programa Carlos Pitch, né? A gente sabe, o Instituto Rádio Pão, nós estamos em 40 e 5 emissões, no Brasil e no Portugal, numa região de mais de 400 cidades, 3 milhões e meio de ouvintes, mais recente, a gente tem artistas que já passaram o meu programa, esse Edson X, Edson Wilson, Victor Léu, Opa Nova, Indigo DHT, Sorriso Maroto, Marcos Grosso, Matias, é muita gentilidade. Que bom. Mas parabéns, pessoal, aqui na Rádio Pão, e também acompanha a trajetória, a carreira do nosso amigo Carlos Pitch, que tem novidades, agenda de shows, do lançamento, tem como apresentar o autor do sábado, aqui na Rádio Pão. Que bom. Vem cá para vocês, gente aí, tá me sabendo, tá em casa, pode fazer a frente, eu tô te muito bem, eu tô te muito bem, eu tô te muito bem me escritas aqui, que bom, tudo espero pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí